Sejam bem-vindos ao Parque Tecnológico de Óbis, o meu nome é Miguel Silvestre, sou um dos responsáveis pelo parque e para nós hoje é um dia especial, não só porque temos casa cheia, mas para aqueles que não conhecem o que é o Parque Tecnológico, eu vou falar muito rapidamente sobre o que é este projeto, que é talvez um dos projetos mais recentes que nós temos no Conselho. Estamos aqui a trabalhar há cerca de um ano, sensivelmente, construímos este edifício de raiz, está aqui um bocadinho escondido, mas depois é um edifício que tem até algum impacto e a nossa função basicamente é ajudar empresas de base tecnológico-criativa, desenvolvimento de software, designers, arquitetos, enfim, um conjunto de empresas a terem um espaço e a terem condições onde possam desenvolver o seu negócio. Depois nós temos com regularidade eventos de networking empresarial, onde colocamos as empresas a falar umas com as outras, basicamente o objetivo é que as pessoas se conheçam, que os projetos se conheçam, se falem uns com os outros, percebam que às vezes se houver parcerias entre as empresas e entre os negócios as coisas funcionam melhor, tentarmos acabar um bocadinho com aquelas fronteiras que nós em Portugal temos muito, cada um na sua casa, cada um no seu escritório, a fazer o seu trabalho, sem saber basicamente o que é que está acontecendo no vizinho lá. E portanto o segredo vai sendo um pouco esse trabalho aqui e a ideia também é que nós tenhamos aqui dentro as respostas que as pessoas precisam para lançar o seu negócio. Portanto pode-se trabalhar aqui em co-work, que é basicamente uma pessoa que trabalha uma hora por dia, cinco horas por dia, um dia inteiro, uma semana, tem aqui à disposição, se quiserem alugar uma sala por uma semana também podem ter uma sala por uma semana e se quiserem ter soluções mais duradouras, temos salas a partir dos 20 metros quadrados até espaços maiores. Estamos naturalmente mais direcionados para aqueles setores que eu estava a explicar, portanto não somos um espaço em que qualquer negócio possa estar aqui, porque somos realmente direcionados para esta área. É um mojo, aquilo que nós vamos falar aqui um bocadinho, são áreas do ponto de vista estratégico muito competitivas, as empresas são hoje empresas globais, muito dinâmicas e há uma competitividade muito grande. E nós temos um problema em Portugal, que é um problema que nos leva, um problema em Portugal, um problema no mundo, um problema na Europa, que nos leva a lançar este projeto nos moldes que vão ser mais apresentados à frente. Que é, nós em Portugal temos pelo menos 10 mil postos de trabalho por preencher nesta área de pessoas com competências de programação. Saberem fazer um programa de computador, saberem fazer uma aplicação para o telemóvel, saberem fazer um website, por exemplo, saberem fazer algumas destas funções na área da economia digital. Portanto, há este problema que se espera que na Europa chegue a ser um milhão de pessoas até 2020, o número de trabalhos que serão criados nesta área é cerca de um milhão. Os Estados Unidos estão a apostar muito nestas áreas, há muitos programas como este que nós estamos aqui a lançar em óbito, já a acontecer, e estamos a falar de uma expectativa de formação de 2 milhões de pessoas, quando as vagas nos Estados Unidos vão ser para 4 milhões de pessoas. E, portanto, há aqui um mercado que nós não queremos que toda a gente seja programador, porque para programador é como em muitas outras áreas, é preciso ter algumas competências muito específicas, é preciso gostar, e, portanto, haverá muitas crianças que têm que ser artistas, que têm que ser aquilo que elas quiserem, como é óbvio, mas há aqui uma mensagem que nós também gostávamos de transmitir, é que nós acreditamos que no futuro isto vai ser tão importante como saber falar inglês, hoje em dia. Portanto, todos nós dizemos hoje em dia que é fundamental para a nossa formação saber falar inglês, pela possibilidade que nos permite, e para o estrangeiro, de ter outras oportunidades de emprego. Ter competências nestas áreas vai ser tão importante quanto o inglês.